E aí pessoal, será que vai tudo isso da água? Aí pessoal, será que... Faleceu! Eu não, cara, eu já sei de tudo! Você destruiu o meu ovo! O futebol, é o seu passo! Não pode ser depois, cara! A gente está revisando a minha dívida pronta! Ai, vocês são muito chatos! Eu tô indo, hein! Tô lá fora! Olha, quem não tirou nota boa, é só estudar mais um pouquinho que vai recuperar fácil, fácil. Muito bem, alunos. As notas das provas de vocês foram ótimas. Mas, mais uma vez, alguns alunos precisam estudar mais, né? Então, professora, acontece que eu estava jogando bola... Mas, outros alunos provaram que, se estudar, consegue um bom resultado. Parabéns, Bruce. Você foi o único que tirou nota 10. Eu? Parabéns, Bruce. Parabéns, Bruce.